Bem, vamos falar um pouco agora sobre a No Time No Time é essa régua Quando a gente clica Quando a gente clica aqui na régua de tempo Essa linha aqui que posiciona onde está o segmento, o projeto Vou dar um play aqui para vocês entenderem melhor Vou dar um play Quando eu paro Já vem de fábrica Quando eu dou um play E dou um stop Vocês podem observar que a régua, a linha Ele volta para o triângulo verde Quer dizer, esse triângulo verde quer dizer Foi o ponto onde começou Onde eu dei play no projeto Se acaso eu dou um stop, ele vai voltar sempre para cá Se a gente quiser mudar isso, a gente vem aqui em Options E a gente vem em Global E a gente desmarca essa opção aqui On Stop Rewise to No Marker A gente clica e desmarca E agora o que vai acontecer? Quando a gente dá play A No Time vai ficar onde a gente dá stop Observem Pois bem Na No Time aqui, a gente tem várias opções aqui da gente estar posicionando a No Time Por exemplo, uma das opções aqui é na Transporte Large A gente tem essa função que é a mesma dessa daqui Onde aparece nesse submenu aqui que a gente clica aqui e nós vemos em Position Ela vai aparecer aqui Desabilitei Vou habilitar de novo Então na Position A gente tem os mesmos controles que a gente tem na Transporte Large Aqui a gente seleciona o Compasso Tem a função também que é a mesma função aqui da Transporte Large A gente vem aqui em Movimento Ok Aqui também tem a mesma função aqui do Submenu Position Que é as mesmas funções que a gente seleciona aqui Correto? Aqui por Compasso E aqui por Tempo Geralmente, pessoal, eu trabalho com Marcadores Que é muito mais ágil, muito mais fácil A gente coloca marcadores e coloca E seleciona Vou colocar aqui no Número 1 Vou editar esse marcador Só clicar com o direito em cima dele Em cima dele eu vou colocar aqui, ó Intro Aqui como se fosse Vamos dizer que aqui fosse o refrão Coloca o refrão Re Então fica fácil A gente só vem aqui, ó Quero ir pra introdução Vou com Aí vamos dizer que lá no final da música Vou colocar final Vou colocar o marcador aqui de final, ó Já tenho o 3 Eu vou colocar aqui 3 Se eu coloco aqui final Final Então realmente é muito mais fácil Que a gente trabalhar com marcadores E aqui você tem total acesso aqui Na regra de tempo Também você tem aqui essa opção Pra você tá vendo o projeto Aqui você não vai mexer com a No Time Você vai mexer com o projeto em si Pra você observar o projeto E aqui No Time E fica ao seu critério Vamos tá dando uma olhada aqui também Nas abas de controle Que são essas aqui As abas de controle nada mais Nada menos pra gente customizar O que a gente quer observar aqui É no nosso projeto Por exemplo aqui Ao, quer dizer todos Então aqui nós vamos mostrar todos Os parâmetros dessa trilha A gente vê custom A gente vai mostrar alguns parâmetros Como volume Volume trim Multi, solo, R Entrada e saída Na mix A gente vai precisar Apenas dos volumes de mixagem Que Os parâmetros de mixagem Que são volume Volume trim Volume pan Certo FX Nós vamos trabalhar com efeito Certo Aqui no caso é o Chorus Volume do Chorus Volume do Reverb E aqui Pra onde a gente colocar Os efeitos IOT Pra gente também trabalhar com Canal MIDI A gente seleciona No caso a entrada A gente seleciona E output Aí fica ao seu critério Que mais Se adapta aí O trabalho que você estiver desenvolvendo No Sonar 8 Pois bem Temos aqui Duas trilhas Uma trilha MIDI E uma trilha de áudio Temos os parâmetros das trilhas Os parâmetros das trilhas São mudados Dessa forma Tem os parâmetros Que a gente seleciona Clicando A gente vai selecionando Esses parâmetros Que tem uma setinha assim Para baixo Eles são selecionados Dessa forma Esses parâmetros Que tem Esse desenho É só clicar E arrastar Com o mouse A gente já falou Sobre os parâmetros Mídia e trilha de áudio Vamos agora Só observar Um detalhe aqui Todos os parâmetros Que tem Na trilha Nós podemos também Configurar dessa forma Clicando Selecionando a trilha E clicando com o direito A gente vem aqui Tracks property Na tracks property A gente pode selecionar Basicamente tudo Como que é Input Output O canal No caso aqui Dos dados MIDI Banco A gente seleciona Banco de patch Instrumento Para a gente selecionar O instrumento No caso aqui Ok Que é a nota Timing Que é o tempo A gente seleciona também Os dados da trilha MIDI A cor dos dados da trilha MIDI Também a gente pode selecionar O background da trilha Quer dizer A cor de fundo Que aparece na trilha Dá um ok Instrumento A gente clica aqui também Que você vem selecionando E você poder habilitar depois Dá um ok E aí